E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E é nóis na fita. Tá ligado, mano? É nóis. Então, beleza. Deixa eu ajeitar aqui o meu microfone, né? Esse microfone aqui tá parecendo um microfone de radialista, meu. Tá chique o negócio aqui. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar aqui como você aumentar ou diminuir a resolução de uma imagem através de um programa chamado GIMP, beleza? Esse programa existe para Linux, para Windows e Mac e outras, não sei se existe para outras plataformas, enfim, né? Nem conheço muitas outras, além dessas, três. Deve ter aí para Android, será? Não sei. Aí já não sei dizer. Enfim, então, eu estou utilizando aqui uma versão do Linux, que é o Calculate Linux com o KDE, né? Vou abrir aqui o GIMP, é a última versão disponível aí, que é a versão 2.10. E está aberto aqui o meu programa, beleza? Você pode adicionar a imagem, vindo aqui em arquivo e... Aqui, abrir recente, abrir. Aí você vai procurar a imagem ou o arquivo que você quer. No entanto, eu encontrei uma maneira mais fácil, né? Que é você pegar... Aqui eu tenho uma imagem, né? Eu vou abrir ela aqui. Se eu clicar nela, ela vai abrir com o programa de visualizar a imagem, que é, no caso, que é o GWinView, né? E, então, é uma imagem JPG, beleza? Se eu vir aqui e clicar com o botão direito do mouse, e vir aqui em propriedade com o botão esquerdo, ele vai mostrar o tipo de imagem, que é JPG, beleza? Olha só, né? Lá no arquivo está escrito JPG. Por isso que é bom olhar aqui nas propriedades, para ter certeza absoluta de que tipo de imagem. Enfim, mas não vai fazer muita diferença aqui, se for JPG ou JPG. Então, no caso, eu só vou pegar ela aqui, segurar com o botão esquerdo do mouse, e arrastar ela aqui para o programa, para o GIMP. Aí eu solto o certo, era a imagem entrar aqui, né? Mas olha que curioso, a imagem não entra. No entanto, se eu clicar aqui, a imagem vai abrir com o visualizador de imagem. Então, por que que faz isso? Não sei, boa pergunta. Eu achei coisa estranha, né? Eu deixei ajeitado aqui a imagem para fazer o vídeo, e eu vi que deu esse bug aqui. Agora, se eu pegar aqui, eu tenho minha pastinha de imagens, e a mesma imagem encontra-se aqui, ela e outras mais, né? E aí eu vou pegar e vou arrastá-la da mesma maneira, da pastinha, para o GIMP. E aí eu vou soltar o mouse e... Tcharam! Ela está aqui e entrou. E se eu puxar daqui para lá, ela não entra. Da pasta para cá, ela entra. Dá para entender? Dá para entender? Apesar que... Que diferença vai fazer entender isso também, né? Só arrastar da pasta ali, não vai fazer diferença. E é um bug a mais, um bug a menos nessa vida, ou não? Então, legal aqui, né? Então, a foto, assim que você colocou a foto, então aqui no GIMP, aí você vem aqui na parte de ferramentas, tem a parte aqui, selecione a imagem. E logo aqui abaixo, você vai ver aqui, ó, redimensionar imagem. Aí dá um clique nela. E aqui você pode escolher, né? O tamanho da imagem, largura e altura. E aqui a resolução da imagem, né? Aí você... Como eu... Pode ver que tem essa correntinha, né? Ligando os dois. Então, isso quer dizer que se eu mexer aqui na de cima, ele vai mexer automaticamente na de baixo. Então, se eu aumentar aqui a largura, ele vai aumentar a altura. Se eu clicar aqui na correntinha, ele vai quebrar. E aí, não irá mais se mover junto. Agora, se eu posso mexer na altura, separadamente... Aliás, da largura separadamente da altura. Beleza? Então, a minha imagem aqui, ela estava com 700 por alguma coisa, né? Eu vou... No meu caso aqui, eu vou diminui-la para 500, vai. Você pode vir aqui e digitar 500 também, que é mais prático até. E a altura, eu vou deixar aqui... Vou aumentar a altura para 850. Ok. E aqui eu posso mudar a resolução do pixel, mas eu vou deixar 300 mesmo. E acontece a mesma coisa que aqui em cima. Se você quebrar a correntinha, aí... Você pode mexer em separados. Aí, assim que eu fiz a separação, eu vou clicar em redimensionar. Nossa, ficou maravilhosa! Está aparecendo... Quando eu acordo de manhã cedo. Bom, beleza. Então, aqui a imagem foi redimensionada, né? Meio estranho ficou, mas tudo bem. E... Aí, o que eu faço aqui? Aí, agora você pode salvar ela, né? Aí, para salvar, você tem a opção, né? Vem aqui em arquivos. Aí, você tem a opção de salvar uma cópia, ou salvar como. Se eu for salvar como, ele vai perguntar aqui embaixo se eu quero salvar na extensão que o GIMP vai conseguir fazer modificações novamente nela. Ou então, abrir pelo GIMP apenas. Ou então... Ou então, eu clico aqui, ele vai te dar a opção de compactar o arquivo. Tem a imagem xcf do GIMP. E aqui são arquivos para você zippar ele, para compactar o arquivo. No caso aqui, eu acredito que a pessoa que queira redimensionar a imagem, ela vai querer que continue na mesma extensão. No caso aqui, jpeg. Então, você vem aqui, ao invés de vir aqui em salvar como, você vem aqui em exportar como. Aí, eu vou clicar em exportar. Aí, eu vou escolher a pasta onde eu vou salvar. No meu caso, eu vou escolher a pasta desktop. E aí, eu vou alterar o nome da imagem aqui, porque eu já tenho uma imagem com esse mesmo nome na minha área de trabalho. Eu vou acrescentar apenas uma letra, apenas para não copiar por cima. E aí, ele vai salvar em... Pode ver que aqui a extensão continua em jpg. Aí, eu só clico em exportar, já que eu escolhi aqui a pastinha onde vai ficar a imagem. Clico em exportar. Aí, ele vai perguntar se eu quero aumentar a qualidade. Aqui, ele está em 90, né? Posso aumentar para 100, se eu quiser. E depois aqui, exibir pré-visualização da imagem. Isso aqui não há necessidade. Configurações avançadas. Bom, aqui já tem algumas coisas que eu nem mexi, né? Mas, vamos ser mais sucintos aqui, então. Aí, caso tenha interesse em mexer, né? O GIMP tem ferramenta para caçamba aqui. Bom, então, eu vou clicar apenas em exportar e não vou mexer nessas configurações avançadas. Aí, clico em... Aqui, carregar configuração padrão, salvar... Também não vou mexer. Apenas aqui em exportar. Beleza. Aí, agora eu posso fechar aqui o GIMP. Eu vou descartar as alterações porque eu não quero salvar o arquivo. Esse arquivo aqui, modificado. E aqui, se encontra o arquivo que eu modifiquei. Olha, aqui está o arquivo original e aqui o arquivo modificado. Pode ver que ele diminuiu o tamanho. Ficou meio distorcido porque eu aumentei a altura, diminui a largura. Aí, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e vir em propriedades, pode ver que ele continua em JPEG. Ok? É o que muda aqui. Mudou o tamanho, porque eu mudei a... o tamanho dele. Embora não tenha mudado a resolução, eu mudei o tamanho. Então, muda o tamanho também do arquivo. Aqui está 65 KB. E aqui, se eu for na outra, ela está 24.4 KB. Você vê, ela ficou maior. Ela ficou... Essa aqui eu diminui a largura e aumentei a altura, ela aumentou um pouquinho o tamanho do arquivo. Aí, se eu clicar aqui com o botão para abrir ele, ele vai abrir aqui no... G... G... Como que é o nome desse problema aqui? G-WILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL-VILL. Eu peguei o vídeo do cara e aprendi e vou fazendo um vídeo também. Só que agora no Linux. O cara lá fez no Windows. Utilizando o Gimp no Windows. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. e... até mais ver.